Morte no trânsito. Uma mulher de 50 anos morreu e o marido dela, um homem de 49, ele ficou ferido em um acidente na rodovia que liga Tarumirim a Taruaçu de Minas. Giovanni Cláudia Dias Martins conduziu a caminhonete e foi arremessada pra fora do veículo. Olha só. Aí como é que sobrevive, né? É, aí é complicado. O Ivan conta pra gente. Ô Ivan, quando fala que é arremessado pra fora do veículo, a perícia já vai pra uma linha de investigação a respeito do que tem acontecido no acidente. Você vai falar sobre isso? Boa tarde, meu amigo. Vou sim, Nicometes. Boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo que tá com a gente aqui nesta edição do Balanço Geral. A Giovanni Cláudia Dias Martins chegou a ser socorrida para o Hospital São Sebastião, mas lá os médicos constataram a morte dela. Como você disse, Nicometes, a mulher foi projetada para fora do veículo. Uma pessoa que mora às margens ali da estrada onde o acidente aconteceu ajudou o marido dela a localizá-la. Ele precisou utilizar uma lanterna em meio àquela vegetação. O marido da Giovanni Cláudia, que estava dirigindo, teve cortes na cabeça e também escoriações leves pelo corpo. Ele também foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro. E é aqui que tá o X da questão, Nicometes, que você vinha falando aí de linha de investigação. Lá, este homem testemunhou para a polícia militar que a mulher dele, vítima fatal, estava na direção do veículo. Tinha ingerido bebida alcoólica naquele dia, mas mais cedo, antes de pegar a direção da caminhonete. Ele falou também que ela tinha condições naquele momento de dirigir, porém, testemunhou que estava sem o cinto de segurança. Então, isso explica aí o arremesso para fora do veículo. Essa informação que eu tô passando aqui está no boletim de ocorrência e, conforme consta, foi o próprio marido da vítima fatal que estava no carro que testemunhou. Nico, os médicos não conseguiram constatar a capacidade psicomotora desta mulher, porque, como eu falei, quando ela deu entrada na unidade hospitalar, já estava sem vida. Então, não foi possível realizar este exame. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E, como o nosso telespectador pode ver aí na imagem, a caminhonete ficou bastante danificada durante este capotamento que aconteceu na estrada que liga a cidade de Tarumirim até o distrito de Taruaçu de Minas. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral, Nico Médici. É importante frisar, Ivan, que o relato a respeito da ausência do uso do cinto de segurança parte do próprio marido, né? Parte do próprio companheiro. Então, é importante frisar isso. Foi o companheiro quem disse e a polícia narrou no boletim de ocorrência. A gente não está aqui surrupiando, né? Nem tentando aqui modificar alguma coisa, até em prejuízo da pessoa, que já perdeu a própria vida, né? O maior patrimônio ela perdeu que a própria vida. Agora, mostra a imagem do capotamento. A gente vê ali a forma como o veículo ficou, Ivan. Como disse o esposo que ela estava sem o cinto, a pessoa ela é jogada, né? À medida que o carro vai fazendo aquelas rodagens em cima da própria estrutura do carro, né? Vai como se fosse rolando, uma pedra rolando morro abaixo, né? E cada giro do carro sobre si mesmo é uma pancada. A pessoa vai para o assoalho, vai para o teto, vai para o assoalho, vai para o teto, bate no vidro. Como que sobrevive? Da importância, né? Da gente usar o cinto. É verdade que o cinto minimiza muita coisa, né? O airbag também minimiza muita coisa. São equipamentos de segurança que são instalados nos veículos, mas as nossas rodovias não são compatíveis com a velocidade que a gente imprime em cada uma delas. Então a gente precisa ter uma reeducação em trânsito, porque o trânsito do Brasil, especialmente aqui na nossa região, né? É, constantemente o noticiário fala aqui de acidente, morte, acidente, morte, acidente, morte, inválido, ferido, ferido grave, família chorando, morre adolescente, morre criança, morre pai, morre mãe, morre idoso, atropela, não sei quem. O trânsito no Brasil é pior que uma guerra. Parece uma selvageria, né? A concorrência que a gente imprime nas estradas, né? Vou chegar primeiro com esse cara que me passou aqui. Calma, gente. O mundo não é esse, não. Obrigado, Ivan. Daqui a pouquinho você está de volta, amigo. E volta no sol lá, coitado.